Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui em Trindade mais uma vez para iniciar o módulo 2, começando aqui pela escola Alcides Albernaz, do meu amigo diretor, professor Venance e sua equipe, as professoras aqui antenadas, interagindo, recebendo o material didático inicial e eu vou perguntar para eles o que eles acham da plataforma digital, dessa parte de trazer o pai do aluno, os pais dos alunos para a escola, a importância de tudo isso para o desenvolvimento educacional, eu queria ouvir deles. E aí pessoal, tudo bem? Bom, quando a gente fala em educação digital, a gente pensa de uma forma bem mais ampla, não é? Não adianta nós termos os equipamentos, o celular, o notebook, o computador, se nós não temos capacitação. É preciso pensar de uma forma mais ampla, não é? E agora a gente tem suporte, as famílias terão suporte. Gente, obrigado! Viva o Trindade Digital!